O que tem como pôr nome? Onde que é? Adicionar moderador? Ai, gente. O Zaque tá chegando, gente. Ai, que vergonça. Gente, o Zaque tá chegando. Com o donzinho, o rache. Olha o que ela tá falando ali. Graças a Deus, Ju. Deus seja louvado. Ou glória. Deus é bom. Quase isso que me avisa. Tá. Já liguei a live, já. Continuamos em oração. Estou tão emocionada. Glória a Deus. Estou tão emocionada. Eu vou te pedir esse momento com vocês. Ju, você levantou. Voltei pra minha vida no São Paulo. Eu vou te pedir esse momento com vocês. Dos meninos chegando. Eu dividi esse momento com vocês. É... Eu acho que é mais que uma obrigação. Eu amo muito com vocês. Sabe que... Eu sou muito... Mais reservada, mas... Esse momento eu preciso dividir com vocês. Em forma de gratidão. Vamos sentar. Eles estão subindo. Mãe. Qual o que eu fiz aqui? Tem essa... Aprende eu vou me aproximar. Ai, mãe. Isso é engraçado. Pode ter esse? Ou volta pra quebra? Volta pra quebra. Você já ouvi. Você já ouviu. O que é isso? 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 O que é isso?